Bom dia, pessoal, meu nome é Cipriani, trabalho na Abril, os logins só vai ler com Cipriani Na maioria das vezes, a intenção dessa apresentação é mostrar um sistema que a gente fez na Abril Em um mês, contando o tempo, a gente somar todo o tempo que a gente dedicou, deve dar mais ou menos um mês, três pessoas E ele mede a audiência das homes da Abril em tempo real, para os jornalistas poderem agir um pouco melhor para mudar a home Então, vou explicar um pouco melhor disso A intenção não é impressionar ninguém, a intenção é que se chega no fim da palestra e fala Putz, é só isso? Precisa? Então, beleza Então, se alguém se impressionar, estuda mais um pouco Tô brincando, não garanto Bom, então vou lá, trabalho na Abril Mídia, que é um dos quatro pilares da Abril Que é a parte de editora, ATI, voltada para a mídia digital A gente trabalha lá dentro da plataforma Alexandria, que é um mega sistema distribuído que usa REST Para centralizar, armazenar todo o conteúdo Que é produzido online pelos jornalistas E distribuir isso independente da plataforma Flow Eu também sou um dos organizadores do Devinção Tá, motivação A gente tem algumas vendações na Abril, por exemplo, Beja, Exame, Contigo, Capricho, que são hard news Ou seja, elas estão colocando notícia 24 horas por dia Elas precisam se preocupar em quando a notícia chegar para elas entrar o mais rápido possível no site E precisam também saber o desempenho daquela notícia Como é que ela tá, se tá tendo muito acesso Se não tiver muito acesso, eles podem posicionar para outro ponto da home Alguma que tá aumentando acesso, eles podem subir para aumentar mais ainda Então, tem uma tendência fortíssima nas empresas de mídia hoje De que, na verdade, você tem que estudar o que seu usuário tá querendo ver E produzir notícia pra isso E não produzir qualquer tipo de conteúdo que você acha que vai ter mais acesso Claro que tem essas notícias ainda Mas pra quem quer muito acesso numa página de notícias, hard news Ele precisa saber o que o leitor tá querendo ler, né Pra colocar uma notícia lá que vai fazer sucesso e dirigir trato e assim que a gente Então, as homes do site tem que ser dinâmico E saber o que tá quente ajuda pra caramba E outras vantagens podem ser obtidas com isso aí Você pode ter, além de posicionar links na home Você pode ajudar algumas redações a saber qual conteúdo deles Que tá sendo mais visitado a partir de outros sites Tem vários outros benefícios aí Mas não é o assunto principal, tá ligado? Vamos direto pra arquitetura do sistema Tudo tá dentro do Heroku Quem aqui usa Heroku em produção? Quem aqui tomou a cerveja de graça pelo Heroku? Pouca gente Praticamente quem tá usando em produção foi lá do Brasil Então a gente tem um Sinatra, um Rails Na verdade, o sistema de arquivo da aplicação é só o Rails A gente colocou um Sinatrazinho lá dentro Tem uma taskzinha Chrome rodando A gente tá usando o Redis2go Que é um serviço, um plugin, uma extensão dentro do Heroku mesmo E a gente tá com 15 dinos rodando a aplicação Eu já vou falar o quanto de carga que ela tá validando Mas a gente vai olhar cada ponto nessa arquitetura Desde qual JavaScript é servido aqui pro usuário final Que captura o clique dele Até o que que tem nesse cara aqui Que consegue pegar todos esses cliques Salvar lá na base E depois como a gente monta o dashboard pra fazer ações Então o primeiro ponto lá, o usuário final Eu não sei se vocês têm bastante experiência com JavaScript Mas a técnica aqui é muito simples Primeiro, qual que é o problema? Eu preciso capturar o clique do usuário Pra isso eu preciso fazer um Ajax Certo? Só que esse Ajax primeiro A resposta dele não vai adiantar nada Porque a hora que estiver voltando O usuário nem tá mais na página Que iniciou o Request E fazer um Ajax mesmo Um XMLHTT Request Não vai adiantar nesse ponto Porque O cara clica e ele já tá saindo da página Então já perdeu o estado, já perdeu tudo Então a melhor maneira de conseguir capturar um clique Que vai pra outra página É você criar uma imagem Então basicamente a gente Monta uma query string Pegando todas as informações que a gente quer capturar Daquele clique Cria uma imagem Coloca Depois a gente vai colocar essa imagem no DOM E ela vai fazer a requisição Passando os parâmetros pro nosso servidor E aí dali pra frente não importa mais Desde que a requisição seja feita Isso é muito bom porque Primeiro, você não trava o fluxo do usuário Se tiver por exemplo O wall hoje Quando você clica na home Ele redireciona pra um servidor Que passa pra notícia Se esse servidor cair O usuário não vai ver a notícia Nesse caso aqui não Ele vai clicar O request vai lá Em background E a notícia vai pro link dela normal Sinatra Isso aqui é o código do Sinatra Só isso Mais nada É um arquivo Que chama KingServer E eu tenho O meu barra clique aqui Que é o principal entrepoint Que eu pego todos os parâmetros Hit new Hit valid Clicou E não clicou Na verdade essa resposta aqui Não vale de nada Não sei que alguém queira lá brincar Com o serviço E ficar dando errado Mais que fazer teste Eu queria É, mais que fazer teste Porque o retorno não importa Sinatra é só isso Só isso Mais nada A aplicação Rails Ela serve O click.js Claro que Vai ter cache Desse arquivo Que ele Praticamente não altera E vai gerar também No dashboard metrics A gente tem quatro Actions só No sistema inteiro De click mais três Que é a home do dashboard A parte do dashboard E o click.js Tá bom O redis Aí aqui Vem a parte mais importante Do sistema Que é a seguinte A gente tá O redis Primeiro Quem aqui conhece redis Usa em produção Tem bastante gente O redis Ele É um maincash Que salva Persiste Os dados Ali no arquivo E é claro Que tem muitas Outras vantagens E a principal dela Que ele tem Tipos de dados Um pouco mais ricos Que o maincash O maincash é só chave valor O redis Ele vai ter hash Vai ter lista Sorted list Ele tem até Pupsub Então Qual que é a nossa Estratégia de armazenamento Que é o seguinte Quando você tá usando Base relacional Todo mundo aqui tá acostumado A montar esquema Todo mundo sabe É tranquilo Mas a partir da hora Que você começa a usar Uma base no ciclo Você precisa Começar a entender Um pouco mais da arquitetura Como a base armazena O dado Pra poder usar ela Então No redis Como ele é chave E algum valor E esse Esse valor Pode ser uma Uma estrutura de dados Um pouco mais rica A gente Adotou a seguinte Estratégia Pra Pra salvar os nossos dados Então Pra cada clique Isso aqui É minha geração De chave Eu tô Usando o comando Increment Do redis Então Eu não tô Tem duas maneiras de você Fazer um sistema Que conta coisas Em tempo real Ou você conta Na hora que você recebe O request De maneira rápida Ou você Salva um log E processa isso depois A gente resolveu Testar o redis Ao extremo E falou Não, vamos incrementar tudo A partir da hora que chega o clique Então eu tô usando É o sabo 3 Na verdade 4 conjuntos de dados É Primeiro Eu tenho um contador Pra Dado aquele referer De onde veio o link É Aqui esse M É só pra dizer Que eu tô salvando Em minutos Então pra cada minuto Do dia Então É 10 e 43 Eu vou salvar Quantos cliques Teve ali Na hora 10 Minuto E 46 minutos E aqui Eu tô na verdade Fazendo exatamente isso Eu tô pegando a hora atual E Pegando o valor inteiro Do timestamp E tô salvando aqui Então aqui eu salvo No intervalo Daquele minuto atual Quantos cliques teve Seto um expire de um dia Porque dado Além disso Não importa pra gente Depois eu salvo A mesma coisa Pra dados da hora Então No intervalo de uma hora Eu tenho também Quantos cliques teve Nesse link aqui E depois eu salvo também Qual que foi O timestamp Do último hit Naquele link Então Eu tô usando dois increment E um set aqui Setando o chave e valor mesmo E depois eu tenho O último aqui Que é um Hash set Que é um Eu tenho uma chave Mas dentro Eu tenho chaves e valores Que eu uso Pra salvar os dados Do link Pra depois montar Uma lista de links Lá no dashboard Quais são os links E os dados dele Ok? Então basicamente Eu salvo A lista de links Que foi clicada Numa home Num site E dois Dois contadores Um pra Assim Dois tipos de contadores Na verdade Você vai ter Um registro desse Pra cada Minuto do dia Lá em Nas últimas 24 horas Aqui você vai ter 24 desses aqui É E aí eu uso A partir desses dados Depois eu monto Dashboard Todo mundo entendeu Essa parte Bem tranquilo Basicamente Eu salvo Só os intervalos De tempo Quais são os links E qual foi o último hit Pra depois eu fazer um processamento Que eu já vou falar qual é Que é esse aqui O crom A gente tem uma pesquisa crom Você pagava 3 dólares no Heroku Pra ter um crom rodando de hora em hora O que ele faz? Ele pega aquela lista de links De uma home E limpa Porque se eu tenho um link lá Que não teve nenhum clique Nas últimas 24 horas Quer dizer que ele já até Saiu da home Então eu preciso limpar Pra não encher Minha memória Do redisk É de 2GB Hoje ela tá com 70% De memória ocupada Com 17 sites rodando Isso também evita o redisk Explodir aí Ok? Então vamos ao dashboard Essa é a cara do dashboard Eu não posso Suponho informações De cliques Tá? Tem aí embaixo Não quer dizer muita coisa Mas assim Se você pegar o chat bit Clique São ferramentas Serviços de Tracking E altime também Você vai falar Putz O relatório deles é muito melhor Que o senhor Mas eu vou te dizer A gente tinha Um relatório bem mais rico Com o Sparkline mostrando A gente conversou com as redações E falaram Não, eu não quero isso Eu quero saber só Quantos cliques tem no último minuto Nos últimos 5 Nos últimos 15 Nos últimos 30 Nos últimos 45 Nos últimos 60 Tem uma hora Depois eu quero saber no último dia Eles falaram A gente não precisa de mais nada além disso E a gente teve uma refaturação Pra tirar tudo E aí a geração desse dashboard Que na verdade Essa lista aqui é imensa Que você chega a ter 250 300 links Numa home Então essa lista Ficava muito grande A gente tinha que gerar 2 Sparklines Pra cada linha Pra cada link E isso demorava pra caramba Demorava 15 segundos pra gerar A gente conseguiu reduzir pra 4 segundos em média Em horário de pico Então hoje eles não tem mais problema Essa página pode ficar atualizando automaticamente Eles tem alguns tipos de filtros Se eles marcarem os links Com o atributo real comum Procure de links Eles criam uma sessão aqui no dashboard Então eles podem saber o desempenho Do topo da home E depois uma sessão mais no campo Isso aqui é ordenável dinamicamente A gente trabalhou com o Renatinho Renato Albano Não sei se vocês conhecem Um cara ninja e front-end Muito bom Ele conseguiu melhorar o desempenho Da renderização dessa página pra caramba Hoje a gente tem Só pra vocês terem uma ideia De quem tá Nessa Usando esse sistema Bom, a gente tem 17 sites Tá incluindo os sites com mais carga da Abril Que é veja Exame Por que pareça Capricho Tem muito mais hit Do que os outros Contigo Quatro rodas E aí depois vem Os que tem uma carga um pouco menor Até porque o público é mais específico Que é Recreio Super interessante Mundo estranho Todas essas Essas redações elas estão A gente pega em média 650 mil hits por dia Só nas homes A gente só coloca o JavaScript Nas homes dos sites O custo do Renato É 823 dólares por mês Pra Abril Isso não é nada Na verdade Esse custo aí Tá entrando num cartão corporativo Do Lemus Então Isso aí Tá de graça Na verdade dá pra diminuir esse custo Porque eu tava Essa semana eu fui olhar o New Relic lá Vou mostrar os gráficos aqui E eu tava vendo que a memória dos dinos lá do Heroku Tava 670 MB Eles são até 512 Pra depois eles derrubarem Então É Dá pra diminuir isso aqui Por uns 600 dólares por mês Tranquilo E tem 15 Heroku Dino né Pegando tudo aí que Tá sendo batido Foi Se ninguém se importa Será que ele vai achar Pois é Então assim Eu até deixo essa 15 como Segurança Segurança Porque é o seguinte Você pega um dia Sei lá Se o Santos morrer Você vai ter que te rir Se ele morrer amanhã Eu tô Se ele morrer amanhã Eu tô Se ele morrer amanhã É A gente sabe O que que é um Dino no Heroku O Dino é o seguinte É Cada Dino no Heroku Ele consegue atender uma requisição por vez Tá Então Se você tem 15 Dinos Você consegue atender 15 requisições simultaneamente É Se vier mais do que isso Ele vai enfileirar Você consegue até ver Tem gráfico Você consegue saber Em que ponto que enfileirou Quanto que ele ficou na fila É Mas assim A gente usa 15 Dinos pro ClickAunt Ele dá pra diminuir pra 10 fácil E no Abrior Que é o recrutador de URL A gente usa 10 Dinos E ele expande o URL 24 horas por dia Então Assim O desempenho é muito bom A gente só tem alguns probleminhas com a Heroku Com a Abrior Eu não sei porque Mas eles dão De vez em quando Um downtime assim De 5 minutos Pelo menos umas 2 vezes por semana E não é problema da aplicação Há algum problema nos No zerdões deles lá Eu já xinguei eles pra caramba Mas xinguei os caras da Heroku que estavam aí Mas não Não tem como explicar Se há algum problema lá Que um dia eles vão descobrir Fazer meio profundo e eles estavam lá É Se tem um problema O problema é Se chegar a um mic sign Utilizar Existem algumas ferramentas Ou sites na verdade Que fazem Offscaling do Heroku Ah sim Então se chegar a considerar Usar isso Não porque Não precisou A gente não teve nenhuma demanda pra isso Nem tanto pra superar demanda Não né Cadê você reduz o custo Ah sim Claro Dá pra fazer uma pesquisa Levantar Qual que é o nosso Trishold Pra aumentar Ou abaixar E aí sim Ninguém reclamou até hoje Ninguém reclamou até hoje Desses 800 dólares que caem lá Então O Abreu também Acho que o Abreu é mais barato Dá uns 500 e pouco Já pode perguntar aí Não peraí Tá acabando já Então aquele Aquele barra clique Que é quando o cara clica A média de Tempo de resposta dele É 6.8 milissegundos Mas como a gente sabe Média sucks Não dá pra você olhar só a média Então Vamos ver o desvio padrão 0.03 É nada É 6 milissegundos E acabou É Aqui Tá o Nessa linha azulzinha aqui É o Tempo de resposta médio Vocês podem ver que De madrugada Que quase não tem clique Ele começa a dar uns negócios Assim porque Os dinos Depois de um tempo Que eles estão Ociosos Eles A Heroku derruba eles Pra poder usar em outros processos E aí À medida que a sua carga vai aumentando Ele realoca os dinos Então nesse ponto Alto scaling Faria todo sentido Eu poderia de madrugada Diminuir pra 5 Que tava ok E aí Olha que interessante o throughput Mais uma evidência De que a gente tá usando dinos demais No horário de pico Que começa das 10 até a noite O throughput aumenta À medida que a carga aumenta Quer dizer que o que? Aí que eu tô A carga aumenta Eu vou pondo mais dinos E aí acaba que o desempenho Fica melhor Então A gente chega Com um output de 2.000 atrições por minuto Em horário de pico Então Realmente Estou um exagero E aqui é o A performance geral Da aplicação Aqui no Esse aqui é 26 de janeiro Tem que pegar no dia da semana Que é o O dia que normalmente tem mais carga Lá na abril E aqui De novo né De madrugada tá baixo E aqui é As duas principais requisições Consomem mais Tempo do Processamento É o clique né Que é o azulzinho E A geração do dashboard Vocês podem ver que O dashboard Que é muito menos acessado Que deve ter uns 300 acessos por dia Ocupa um processamento Muito maior que o clique Que é 650.000 hits por dia E Embaixo aqui tá O tempo de resposta E o throughput também É a mesma coisa O throughput aumenta Em horário de pico É isso é o sonho De todo Mínio de software O arquiteto E aqui só para o desempenho Do dashboard né A média de tempo de geração É 4 milissegundos O tempo de renderização Dele eu acho que tá 2.4 segundos Então você tem aí Até o usuário Receber tudo 6 segundos E um desvio padrão Para atender a requisição De 2,4 milissegundos Basicamente o que a gente faz Na requisição do dashboard É pegar Fazer um read Em todas as chaves Do rediz Naquele intervalo de tempo Calcular a média Essas coisas E depois Mandar um json De volta No dashboard E aí tem um ajax lá Que renderiza as informações De novo Ou seja É pesado mesmo Não é uma coisa assim Tão complicada Mas Os pobres cheios Aceitam numa boa Para eles Esperar 6 segundos Para isso Não importa Outra coisa A gente fala Ah, quero saber no momento O desempenho E tal Eles falam Não 5 minutos Tá bom O último minuto Eu quase não uso Eles usam mesmo Os últimos 5 minutos Então Antes de Escalar Fazendo mega sistema Em tempo real Pergunta para o cara Que vai usar Quanto tempo você precisa A informação tá fresca Aí quem sabe Ele precisa de meia hora Aí você não precisa de toda Aquela A arquitetura maluca Então Como é que foi Como é que a Heroku E a forma como a gente Montou a aplicação Ajudou Na performance Do processo O primeiro Que deploy Na Heroku É ridículo Git push Heroku master Tá lá no ar E Eles só esquecem De avisar Que eles mudam Algumas coisas O Abrior Era um legado Fazia um ano Que eu não mexia Com o deploy Eles tinham parado De aceitar O Manifeste Que eles tinham Antes do Genfile E aí Começou a derrubar Todas as aplicações E aí Eu abri o ticket de suporte Para saber Que ah não Agora é só o Bander Que aceita Porra Uma empresa Uma empresa Que você tem 60 redações 60 sites Você tem que atender todos Desde a Veja Que é Assim Se você fizer qualquer coisa errada Na Veja Você está ferrado Até a Recreio Que atende criança Que tem requisito totalmente diferente Então assim Foco é um problema muito grande Mas nesse sistema A gente conseguiu ter foco Foi ótimo Três desenvolvedores Dois Backage E um frontend Trabalha por um mês Nas primeiras duas semanas A gente já fez uma implementação inicial Usando o Mongo A gente salvava cada hit no Mongo Não precisa nem falar que essa base Explodiu em poucos dias E a gente achou que a gente ia precisar De dados históricos E a gente conversou com a redação Não Último dia está bom A gente começou a rodar prom Para pagar a Mongo E aí já Não Chega Apesar da gente salvar A gente também fazer a estratégia De contar em tempo real Caiu o request É somado ao incremento Essas bases no Ciclo Elas são muito boas Elas já tem suporte ao incremento Seguro Atômico Que não Que não Não falha Mas mesmo assim Você tem que implementar Algumas estratégias Para garantir que o incremento Foi ok Em caso de concorrência Mas você entra numa lista Do mincache Tem até Trechos de algoritmo Que o pessoal usa Para garantir que a contagem Aconteceu mesmo Isso é bem legal Eu podia ter colocado esse código Eu acho que é legal Pois é isso Imperem que eu mando E depois das outras duas semanas Que foi depois de uma reunião Com a redação A gente refaturou tudo com a Redis Então essa parte de contagem Na verdade a gente fez um adapter Se a gente quiser usar Redis, Mongo, MainCache Como Backend para contar Dá para fazer Tanto que a gente fez um teste AB Para saber qual era o melhor MainCache ou Redis E o Redis Humilhou o MainCache Não tem nem comparação O Redis Aquele comando multi dele Que é o Atômico A transação Você declara um multi Faz todos os comandos E fecha Ele vai dar uma requisição só Salvando tudo É muito rápido É muito rápido Mesmo usando o Heroku Porque assim Você não tem controle De onde estão as macras Nem nada Você tem uma URL do Redis Mesmo assim está rápido pra caramba É claro que o pessoal do Heroku Garante que você está num lugar próximo Que tudo mais no mesmo data center E aí além de mandar para o Redis A gente melhorou o nosso load time dashboard Que era um problema sério A gente Os dinos não aguentavam O tempo de Que a gente tinha para pegar as informações da base E gerar aquele JSON Que era enviado pro dashboard Na verdade a gente gerava o HTML Depois a gente passou A gerar JSON E mandar por Ajax Aí os feedbacks né Eu pus Porque cara Receber feedback da relação É um tipo de orgulho pra caramba Porque O pessoal olha difícil pra caramba Então o seu ferramenta é o que é de bom A Edna Que é da Contigo Ela é apaixonada pelo ferramenta Até quando dá problema Ela fala Ah não tem problema Eu sei que vai dar certo Isso é legal também Porque a gente lida com gente de qualquer tipo E aí o pessoal O Rochino tem o Abimace da Veja Que é um pessoal mais Eles precisam de muito desempenho e tal Trabalham muito com Red News Eles também curtiram É claro que tem outros feedbacks Assim É um win muito grande assim De Abril E uma ferramenta que é ridiculamente simples Não tem segredo nenhum Isso aqui Em uma semana você aprende cada ponto dessa plataforma E implementa igual Então Perguntas O nosso blog Que a gente está tentando postar o máximo que pode Mas só tem um post Que é um WDR Quem sabe vocês comentarem lá E aqui está o slide dessa apresentação Perguntas Como que foi decidir pela Heroku Junto a burocracia que é inerente a grandes empresas? E demandou esse sistema com o Lenus E quando o Lenus quer O Lenus faz Com essa história do cartão corporativo Ele tem lá o cartão corporativo dele e tudo E aí a gente conseguiu criar a conta a partir daí Então Assim Mas isso é uma lição muito grande assim Até para operações lá Que eles precisam ver que Para algumas demandas Faz muito sentido ser usado Entendeu? Não importa se às vezes pode até ficar mais caro Mas eu acho que O 823 dólares Se fosse dentro da Abril Ia ficar mais caro Se fosse na Amazon Ia ficar mais caro É E os seus animais não cheados Cara Eu acho que só o MV Conhece O MV É o Ops Mas deve que tenha um parceiro É O que mais? Vocês vão salvar também o XZipon da UDFK? Já está sendo salvo mas a gente não está usando A gente tem a intenção de fazer Hitmap Não está processando A gente tem a intenção de fazer Hitmap Mas a redação não pede nada assim Para eles está ótimo do jeito que está Então assim A Edna Praticamente Foi criado um cargo novo lá Que ela é a pessoa Que é o olheiro do ClickCamp Entendeu? Então A home deles É influenciada muito pelo ClickCamp É Eu trabalhei com o ChatBit em alto volume Vou dizer que eu odiei a tanto que eu tirei do Eclore por dois meses Só dois meses depois que o pessoal foi perceber porque eles não usavam Pois é Lá tem usuário E o ChatBit está com uma solução para Publishers que é muito boa Assim Perto do ClickCamp é um milho assim É que eles têm uma equipe dedicada Não tem foco E assim O pessoal até pensa em usar Mas assim Tem uma outra questão A implementação que eu usava deles A nossa empresa Então a gente está com uma das iniciativas lá dentro da Abril Para a gente começar a fazer isso internamente Então essas métricas que são cruciais para o negócio Cada vez mais Tem que ser nós A gente tem que ser dono disso Porque Então assim É interessante porque a medida que você fala Você vai fazer isso? Usa um serviço Baratinho Lá você está usando Não Na situação atual da Abril A gente não tem essa vantagem A gente precisa fazer um nós Então é a mesma coisa com o CMS A gente não consegue usar nenhum CMS de fora Assim É interessante porque Gera muito desafio Você tem coisa a fazer E as coisas que você faz Milhões de pessoas vão usar depois Então esse é o lado interessante É uma requisição Rails Que gera um JSON No server E Não 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 Nem precisa de WebSoft Porque a gente só precisa montar aquele dashboard E a redação falou que o tempo crucial para eles é 5 minutos Então não tem sentido a informação chegar e já cair Se tiver uma latência de 5 minutos É o meio mais simples É O meio mais simples A gente tem que comprar imagens Sim Não tem E quais será que a gente utiliza É Isso é incrível mesmo Eu não conhecia essa técnica da imagem Quem pegou isso foi o Renatinho E eu achei uma sacada de mal cara Porque você lida com uma imagem E ele vai independente do que for Porque ele acha que está carregando uma imagem Então realmente Precisa É incrível Como a gente padroniza, padroniza, padroniza Mas ainda precisa de Copiar Para resolver os problemas Mas o Renatinho Isso é assim então Oi Sim, sim Ah, um GIF de um pixel por um pixel Tem quantos bytes Não, não Não é imagem A gente faz a requisição com uma imagem Mas trata de outro jeito Mas não é imagem Não é imagem É só o RL que confunde com uma imagem Porque a imagem a gente vai carregar quando você dá um SLC Ah, sim Então independente do perno Pode ser qualquer coisa Porque já vai ser um ponto Então não vai quebrar a imagem Antes a gente retornava a imagem de um pixel Mas ainda não Não Ah, eu vi o que você fez lá O Carlos Cristo você fez lá New Image, né É Isso, galera Obrigado aí Aplausos 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 Aplausos